Olá meninas, nós estaremos fazendo uma promoção da loja, liquidando as peças de verão, tá? Então o macacão franque PMGGG, ele estará por R$ 35,00 no mês de junho. Então ele tem o PMGGG, tá? Com várias coisas, ele está estampado. O macacão bolso, ele estará R$ 40,00 PMGGG, esse mês de junho. Com vários, vários dias. O macacão nadador também, ele estará R$ 45,00. O saruel normal também, que é o de maninha, também estará R$ 45,00. O macacão tati também estará R$ 45,00. O nosso macacão regata, no M eu só tenho essa cor mostarda, no M. Mas no GG, eu tenho o que? Vermelho, verde, azul, brinho e no mostarda. Ele estará R$ 45,00. Nossa blusa morcego estará R$ 15,00. Temos quantas peças? Então, como? Temos o nosso shortinho de R$ 20,00. Esse short tem MG e GG, tá bom? Então, nesse mês, até o GG, que é R$ 25,00, estará R$ 20,00. Veste leg, R$ 20,00, tá? Só tem tamanho M da veste leg. Então, temos algumas coisas aqui da veste leg. R$ 30,00. Temos pouquíssimas peças, só tamanho. Veludo, essa? Também. Esse é de veludo, tá? Veludo nós não temos mais veludo, mas temos só essas duas aqui. Acho que tem só duas peças mesmo. R$ 30,00. Só tem essa cor, tá? Desse marcaquinho aqui. E é isso. Então, promoções aqui. Ah, sim. A nossa Pantacur também. Ah, mais promoções. R$ 35,00. Tá? Ela tem M e GG. R$ 35,00. Esse mês de junho, essas peças estarão na promoção. Promoção. A receita também da nossa calça social de R$ 25,00. A gente vende bastante. Pessoa que vai trabalhar e precisa de uma calça social. Ela tem até o número R$ 58,00, tá? R$ 25,00. R$ 25,00. Tá? Do R$ 48,00 para cima, ela é R$ 30,00. Até o R$ 46,00 é R$ 25,00. São preços ótimos. Calça social. Tem ela preto e azul marinho. Esse azul marinho que é o azul noite, né? É quase preto, mas tem preto e azul marinho dessa calça. Promoções na Max Modas. E aí Olha como eu estou linda! Looks da Max Moda Olha como eu fiquei linda Com esse conjunto Calça e blusinha de maga curta A calça flare Coloquei o cardigan de capuz Vai ter muitos looks Neste vídeo Para vocês nesse nível Olha isso gente Que lindo Olha o corpo Que essa roupa deixa gente Vem aqui Espírito Devemos Que essa é a mensagem Vou ficar A mensagem A mensagem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto